Olá, mundão! Os resorts são como mini cidades e lugar perfeito de lazer, liberdade e descanso. Na minha opinião, não tem nem o que fazer na cidade com tanta coisa boa para fazer no resort. Existem opções por toda parte do Brasil. Veja a nossa seleção dos 5 melhores resorts e escolha um para chamar de seu. Bora lá? Vamos à seleção! Número 1. Porto Belo Resort Safari, que fica em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ele está localizado em frente à baía de Ilha Grande. O Hotel Porto Belo apresenta um design típico polinésio e oferece instalações para esportes aquáticos, piscinas para adultos e crianças. Além de quadros de futebol e tênis, caiaque, um dos esportes aquáticos oferecidos também pelo Porto Belo. As atividades de lazer também incluem passeios a cavalo e de bicicleta. Já a diversão das crianças está garantida com a equipe de entretenimento do hotel. Cerca de 500 bichos da fauna brasileira e africana podem ser vistos em um safári a bordo de um Land Rover adaptado. Como aperitivo, uma área cheia de aves como tucanos e papagaios. Mais adiante ainda surgem grandes animais como camelos, búfalos, cervos e zebras. Existe um lobby enorme e aberto com cobertura de sapê. Faz ainda a linha rústico-chique. A praia é praticamente exclusiva, é calma e tem uma generosa faixa de areia. Todas as acomodações ficam de frente para o mar. Quem se hospeda no térreo tem acesso direto à praia. Passando pelo granado. Sem luxos, os apartamentos possuem um tom claro na decoração, reforçando aquele clima praiano. Ao lado do restaurante, a piscina é muito agradável, cheia de árvores ao redor. As refeições são servidas em um restaurante com muita madeira. Uma pizzaria e um sushi bar estão fora da diária, mas também são opções para quem deseja comer algo diferente. Lembrando que o resort costuma ser all-inclusive, ou seja, fornece todas as refeições. Café da manhã, almoço, jantar, todos inclusos na diária. Além disso tudo, você pode alugar um barco para curtir o passeio por lá. Número 2 Grand Palidium Embaçaí Resort e Spa A 68 quilômetros do aeroporto de Salvador, ele é um dos maiores resorts do país, com 654 acomodações divididas em 11 vilas. O Grand Palidium Hotel tem 5 estrelas com tudo incluído. Conta com 5 piscinas. Você poderá ainda jogar vôlei na praia, usar a quadra de basquete, esportes aquáticos como polo, canoagem e windsurf. Também estão disponíveis. Tem atividade para bebês, crianças e adolescentes. São realizadas no mini-clube do OTAN. A academia, ela ainda oferece aulas de aeróbica e de sping. O Spa dispõe de tratamentos de massagens, tratamentos faciais e corporais. Você poderá desfrutar de espetáculos, noturnos e 5 opções gastronômicas. Tem 3 deles, servem pratos brasileiros, indianos e japoneses. Tudo à la carte. As refeições também podem ser saboreadas nos 2 restaurantes em estilo buffet. O complexo tem 10 bares que fornecem uma variedade de bebidas nacionais e importadas. Todas as refeições e bebidas, alcoólicas ou não, estão incluídas nas diárias. E ainda você pode pedir alguma refeição no quarto. O salinas está a 125 quilômetros do aeroporto de Recife e a 135 quilômetros de Maceió. Apesar de ficar em um território alagoano, vale mais a pena você vir por Pernambuco. O lugar é um case de sucesso e vive lotado. Seu trunfo, a localização em um terreno frondoso cortado pelo rio Maragogi, a poucos minutos de caminhada da vila. O que também faz com que a praia em frente receba muita gente de fora. Há muito o que fazer o tempo todo, sempre embalado por uma animadíssima equipe de recriadores. Aproveitando muito bem a praia e o rio, o setor náutico lista atividades como mergulho, banana boat, windsurf, caiaque, extended paddle, cobrados todos à parte. O slackline faz sucesso entre a molecada. E o conjunto de piscinas é apenas comum. Crianças a partir de 4 anos se divertem no Kids Club, para menores. E ainda há um serviço de babá. Não bastasse ser all inclusive, os bares não param de empurrar bebida e petisco e frutos do mar à vontade. Para recuperar os quilos extras, só buscando uma vaga no spa, né? Número 4 Blue Tree Parks Lins de São Paulo Ele está a 442 quilômetros de São Paulo e o hotel recebe muitos hóspedes do estado assim como do Paraná e Mato Grosso do Sul. O parque aquático com 2.800 metros quadrados de água termal regulada a 30 graus Celsius. Ainda que as opções de lazer sejam bem diversas, a maior parte do dia gasta no complexo de piscinas. Tem pontos de hidro, área de biribol, que é um esporte que surgiu em Birigui, cidade a 70 quilômetros, de Lins, cascata e ainda um parque aquático infantil. Monitores Entretém os hóspedes com aulas de hidroginástica e brincadeiras. Em um lago rola pesca, pedalinho e é o ponto final da tirolesa. Ao seu lado fica o circuito de arborismo e uma pista de cooper, em volta do hotel também pode ser usada por ciclistas. As acomodações são bem espaçosas, com redes na varanda, duas camas de casal, exceto alguns quartos que tem três camas de solteiro. Estar de frente para a piscina pode ter uma vista mais agradável, porém o barulho vai ser maior. Bebidas não alcoólicas estão inclusas nos jantares temáticos. Um espaço para crianças de até 4 anos faz a alegria dos pais, que podem curtir o hotel com maior tranquilidade. Número 5 Rio Quente Resort Goiás Por mais de meio século de vida, o local cresceu, tornando o principal destino turístico termal brasileiro, impulsionando até a hotelaria da vizinha Caldas Novas, também repleta de hotéis para famílias. O aeroporto mais próximo do complexo é o Santa Genoveva, em Goiânia, a 176 quilômetros. O complexo é formado por seis hotéis, mais o Parque das Fontes e o Hot Park, esse último aberto ao público. Dois dos hotéis, o Rio Quente Suite e o Flat Giardino, estão localizados antes da portaria principal e com o translado 24 horas. Próximos ao Parque das Fontes e ao Hot Park, os hotéis pousada e turismo, e os mais antigos, é o Eco Chalice, são ideais para quem não quer se deslocar muito para chegar às piscinas. O turismo tem o visual mais moderno e projeto paisagístico de Burler Max. O último hotel do complexo, o Rio Quente Cristal, resort, está no alto do terreno e tem quartos modernos com uma bela vista, que inclui todo o resort, e as montanhas do Parque Estadual da Serra do Caldas Novas. As diárias contemplam café da manhã, almoço, logo as pessoas devem estar preparadas para gastar com a janta. Há poucas opções de alimentação fora do complexo. Com o funcionamento 24 horas, o Parque das Fontes abriu um conjunto de piscinas, sauna e duchas naturais. Sem grandes intervenções para não prejudicar o fluxo de água, alguns hóspedes se incomodam com o piso de cascalho. A solução é entrar na água de sandália. Agora é ficar de olho nas ofertas para poder aproveitar suas próximas férias, né? Achei todos maravilhosos! E se você já foi em algum resort legal, deixe aqui nos comentários. Já deixe seu joinha, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!